Entre as três principais batalhas, envelhecimento, acne e clareamento, a gente sempre recomenda que se você tiver acne ativa, que você lute a batalha de acne primeiro, porque ela vai prejudicar todas as outras, ela deixa cicatriz, acne é mais complicado, então lute a batalha de acne primeiro. Depois, entre manchas e idade, a gente também fala pra lutar de mancha antes da de idade, porque a de mancha geralmente vai envelhecer você, ela vai te dar um aspecto de envelhecido, então você luta a batalha de mancha primeiro, tá bom? Então você vai ter que escolher entre essas três batalhas e ver qual que você vai lutar primeiro.